A agência oficial de notícias da Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira que o país realizou um teste bem-sucedido com um foguete de longo alcance, considerado por muitos países ocidentais como um míssel balístico disfarçado. Segundo o anúncio transmitido pela televisão norte-coreana, o satélite entrou em órbita como previsto. O regime comunista afirma que o satélite é civil e vai ser utilizado para observação terrestre. Mas as suspeitas são de que a Coreia do Norte testava sua capacidade de disparar mísseis intercontinentais para atingir os Estados Unidos. O primeiro e o segundo estágios do foguete tocaram solo exatamente onde a Coreia do Norte queria. Isso significa que a tecnologia de propulsão deles chegou à etapa final de desenvolvimento. Se eles podem colocar esse satélite em órbita, quer dizer que podem atingir com um míssel cidades da costa oeste dos Estados Unidos, como Los Angeles ou São Francisco. Não significa que vão lançar uma ogiva nuclear imediatamente, mas chegamos a um ponto onde a América não pode mais ignorar o risco. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência para amanhã desta quarta-feira, a pedido do Japão e dos Estados Unidos. Segundo a imprensa japonesa, Tóquio, Washington e Seul estão de acordo em adotar novas sessões no Conselho de Segurança contra Pyongyang, em níveis equivalentes aos impostos ao Irã. Resoluções da ONU proíbem a Coreia do Norte de qualquer atividade balística ou nuclear. O lançamento marca o centésimo aniversário de nascimento de Kim Gi-sung, fundador e presidente eterno da Coreia do Norte, avô do atual dirigente do país.